Nós ainda estamos assim em êxtase quando nós paramos e lembramos da unção, da glória de Deus que foi derramada no nosso congresso de adoração e intercessão. E hoje nós vamos relembrar e reviver momentos de adoração em que nós trouxemos os sons típicos de várias partes do Brasil, momentos de intercessão específicos por cada região brasileira. Vamos reviver então? Então, hoje nós começamos com o primeiro momento da abertura do congresso quando alguns irmãos em Cristo indígenas da tribo Terenas nos conduziu em adoração e depois nós entramos em oração abençoando a nação indígena. Aleluia! E nesta hora nós vamos receber com muita honra ao grupo indígena Terenas. Vamos aplaudi-los e que todas as tribos, todos os povos e raças indígenas brasileiros recebam o Evangelho de Jesus Cristo assim como os Terenas. Sejam muito bem-vindos à Casa do Pai. Henrique, quantos são os Terenas no Brasil hoje? O Terenas hoje é 27 mil Terenas. Estão no Mato Grosso do Sul, Pará e uma parte de São Paulo. E vocês têm uma grande quantidade de Terenas convertidos ao Evangelho de Jesus, não é? Sim, destes 27 mil Terenas, 90% são evangélicos. Glória a Deus! Como foi que o Evangelho chegou a vocês? O Evangelho chegou entre nós a partir de 1912 e, portanto, há dois anos atrás completamos 100 anos de evangelização. Então, o povo Tereno é o primeiro grupo no Brasil a receber o Evangelho. E essa fez uma grande diferença em nossas vidas. Temos uma pergunta para vocês. O Evangelho, de alguma maneira, ameaçou a cultura Tereno? A grande verdade é que o Evangelho sempre traz benefício para o povo, independentemente dele ser indígena ou não. Mesmo indígena, o Evangelho resgatou a nossa cultura, trouxe uma nova vida e nos tornou diferentes. E o que mais importante, cidadãos dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Deus! Deixe aí um desafio, porque se os Terenas têm 90% de nascidos de novo, isso reflete na vida abundante de cada pessoa, de cada família. Ainda existe um desafio missionário indígena no Brasil, não é verdade? A grande verdade é que nós éramos milhões no descobrimento do Brasil. Hoje nós somos reduzidos a 900 mil índios. Destes 900 mil índios, 350 nações. São 185 línguas. E fora os dialetos. E destes 350 grupos, 121 não conhecem Jesus ainda. Em nosso país. Não sabe que Jesus Cristo veio como Salvador e Senhor para libertar as pessoas. Então cabe a nós, como indígenas também, levar o Evangelho para estes. Mas também a responsabilidade da Igreja de Cristo. Fazer parte dessa tarefa nossa, desse desafio de alcançar esses indígenas, para que eles também recebam a mesma que nós estamos fazendo hoje à noite aqui. É verdade. E nós recebemos esse desafio. E eu acredito que muitos aqui estão sendo chamados pelo Espírito Santo como missionários entre os indígenas brasileiros. Sem mais nada, gostaria de chamar o grupo Terena para que venha apresentar a sua dança. Aplausos. 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 Tchau. 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 Português é, você é meu irmão no Senhor, vamos cantar pra Deus, vamos lá Vai Você é meu irmão no Senhor 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 Você é meu irmão do Senhor, vamos lá, vamos com a mão pra cima pra Jesus assim, vamos lá. Você é meu irmão, só vocês. Você é meu irmão do Senhor, você é meu irmão do Senhor, você é meu irmão do Senhor. Simbora, banda SD! Simbora, banda SD! Você é meu irmão do Senhor, você é meu irmão do Senhor. Você é meu irmão do Senhor, você é meu irmão do Senhor. Amém! Você vai cantar comigo? Vamos? Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio aqui? A Ana Paula vai cantar com a gente. Amém! 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 Amém!